MÚSICA Muito obrigado. E agora vamos chamar o nosso amigo Joaquim Brígido. MÚSICA MÚSICA Senhor do mundo livre de uma voz, legenda dele. Amém. 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 Senhor do céu, da joia, inferno, esperamos amor, a castigar-te a morte. Amém. Por que é que para ti despedir, sofrer-te a via um dia, meia, a casca. Amém. Por que é que para ti despedir, que para ti, é o próximo a casa. Amém. Amém.